Fala mesmo que fala Night, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Pop Play Time Hoje a gente vai fazer uma coisa muito insana, que eu acho que quase ninguém fez isso Praticamente instalamos, foi instalado, câmeras de segurança por toda a fábrica, velho E tem lugares que a gente não consegue enxergar, porque a gente só tem a visão do nosso personagem Inclusive, quando o Hug cai, ou praticamente quando a gente entra lá, pra entrar pelas tubulações e a porta fecha O que será que ele faz? Pra onde que ele vai? Então praticamente, hoje a gente vai ver essas câmeras aí, escondidas pela fábrica A gente vai jogar e vai ver videozinhos dessas câmeras instaladas e ver o que acontece Então bora lá, se é novo no canal, gosta de Pop Play Time, gosta de Volnã, gosta de FNAF, jogos de terror em geral e tudo mais Se inscreve, ativa o sininho que eu posso ver todos os dias que é meio dia e às 7 horas da noite, como extracto do dia que eu tô postando aqui, beleza? Então bora, amens? Vamos dar um new game e bora entrar, mano Muita gente falou pra mim fazer essa parada porque praticamente tá acontecendo vários mistérios E praticamente, talvez, a gente encontre até a Mommy Long Legs Porque tem uma filmagem, uma gravação que a mão dela sai de dentro do negócio de brinquedo, velho Talvez isso aconteça com a gente jogando o game Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver os mistérios Muita gente tá falando que tem mistério, isso é o que eu quero ver mesmo Ok Vamos lá, beleza Pega aqui a fitola Fitola aqui, vamos lá, calma Deixa eu ver se tem câmera de segurança aqui Eu acho que tem uma câmera de segurança aqui, ó Tem essa daqui Praticamente tem um videozinho que já mostra essa câmera de segurança e depois da gente entrando ali Vamos entrar ali primeiro e depois a gente ativa a câmera de segurança no vídeo Pra gente ver como que é a câmera de segurança desse vídeo, velho Ok Então é isso o vídeo, gente Eu vou praticamente mostrar pra vocês onde estão as câmeras de segurança E a gente vai olhar elas através de um videozinho na internet que eu acabei encontrando Caraca, velho A gente vai conseguir ver tudo, praticamente Tudo que foi filmado dentro da fábrica Com a gente dentro da fábrica, velho Mano, eu tô muito ansioso porque eu tô achando que a gente vai encontrar a Mommy Long Legs A gente encontrar, velho Vai ser muito insano, mano Imagina a gente tá vendo uma câmera e de repente quando a gente abre alguma porta Alguma coisa do tipo, a Mommy aparece, velho Velho, isso vai ser muito insano Ok Vamos lá, vamos pegar o Grabzinho aqui Já, daí praticamente quando a gente abrir a porta A gente vai ver o videozinho da câmera quando a gente abre a portilha, velho Vamos lá, pegou a câmera Pegou o Grab A câmera tá aqui, ó Simplesmente ela vai seguir a gente A gente vem aqui e coloca a mãozita aqui Beleza? Aí a gente vai pra câmera ver como que é a câmera, velho De segurança do lugar Se liga Olha lá Câmera de segurança Praticamente tá filmando aqui, ó A gente não tem visão dessa parte Tem uma câmera de segurança aqui E tem outra pra cá, né Desse lado onde que tá a webcam Ok Ó, por enquanto não aconteceu nada aqui não, velho Tá de boa A gente volta pro jogo E continua Ok Aqui é um lugar Que tem bastante câmera, eu acho, velho Ou só uma Deixa eu ver Desliga a energia, ó Tem uma câmera de segurança aqui Ok Eu acho que só, né Eu acho que só, né Provavelmente Bora pro vídeo Ele abre a porta Olha lá Destrói a energia Mano, vamos olhar Vamos analisar Parece que tem alguma coisa aqui, ó Tem alguma coisa aqui Volta, 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 volta Vocês tão vendo que tem uma mão aqui Alguma coisa assim, velho Quando a gente aperta Que estranho, mano Mano, é estranho a gente ver Pela câmera de segurança Porque a gente não sabe O que tá acontecendo, tá ligado Não, é uma câmera que tem aqui Tem uma câmera ali, no caso Tem uma aqui, ó Tem duas câmeras E praticamente eu vou pegar Já peguei a chavota? Beleza Eu vou religar aqui a energia Eu quero ver o que acontece Quando o UGG desaparece Então a gente vai ligar a energia aqui E vai praticamente ver Pela câmera de segurança O que acontece quando ele desaparece Vem aqui Beleza, vídeo Pegou a chavota Ok Beleza Ligou a minha energia Simplesmente ele desaparece Do nada, velho E acende as luzes É como se ele odiasse luzes E fosse pra algum lugar Talvez deve ter algum subterrâneo Aqui embaixo Ou alguma coisa do tipo, velho Agora eu vou deixar O outro videozinho aqui Acho que é a continuação, né Acho que é a continuação Praticamente A gente vai agora sair Ligar a energia Que a gente precisa Aqui apertar o botãozinho A gente vai continuar E agora a gente vai ver O que acontece nessa parte Onde tem a mãozinha O que será que tá atrás dessa porta? Como o Huggy tá atrás dessa porta? A gente vai ver Pela câmera de segurança Se liga Olha lá A mãozinha tá aqui Ok Olha lá Ele olhando pra câmera de segurança Caraca, velho Será que o Huggy Tipo assim Ele coloca a mão ali Ou alguma coisa do tipo Pra quando a gente chegar perto Ele tentar agarrar a gente Talvez ele faça isso Porque se liga Como que ele tá lá, mano Ele só tá com a mãozinha Esperando a gente chegar perto Que bizarro, velho Olha isso Ele só fica com a mãozinha Esperando a gente, mano Caraca, velho Ok 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 Calma Quando ele chegar perto Olha lá Tirou a mão Sumiu Foi embora Beleza Acontece isso Bora pro próximo, velho Bora continuar A próxima câmera de segurança Ah, a câmera de segurança Que pega é aqui E a outra tá por aqui Em algum lugar Deve ser essas paradas aqui, velho Caraca Próxima câmera de segurança Agora é lá onde o UGG sai Praticamente a gente vai ligar As energias aqui Vai fazer o que precisa fazer E depois a gente vai ver A câmera de segurança Lá da onde o UGG sai, velho Pula aqui Acho que aqui não tem Câmera de segurança É um dos poucos lugares Da fábrica Que não tem câmera de segurança Calma Vamos lá Peguei Puxa Ok Quando a gente tá aqui Pegando o Grab Fazendo outras coisas Outra câmera está ligada ainda, velho A câmera De lá onde o UGG aparece, velho Vamos ver como tá essa câmera Praticamente essa daqui, ó Se liga 16 e 11 Ou Ou Praticamente depois que a gente sai As luzes apagam Aqui a gente não chegou ainda Por isso que as luzes estão apagadas Ok Tem alguma coisa aqui Que eu não tô vendo, velho Se vocês verem alguma coisa diferente Vocês comentem embaixo Aqui, ó O UGG sumiu já daqui Por causa da luz Da luz Ok 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 Aqui tá sem ninguém ainda O que é isso aqui? Aqui é a parte da pop Onde que a gente desce É Tá mostrando praticamente Toda a fábrica Nessa filmagem Do que que está acontecendo Nos lugares Depois que o UGG sumiu Pra ver onde que ele tá passando Ou alguma coisa do tipo Que estranho, mano Parece muito Tipo assim Que a fábrica tá abandonada 100%, tá ligado? Como se não tivesse nada Na fábrica Que Bizarro, velho Bora continuar Deixa eu ver aqui, ó Esse daqui é o próximo depois Depois que a gente vê aquele A gente vai ver esse daqui Jogar ele aqui Porque ele é antes da tubulação Bora Bora Partiu Agora é só fazer o speedrun Continuar da parte que a gente parou E depois Ver as próximas câmeras filmadas A gente vai acabar vendo O que acontece com o UGG Depois que a gente sai E liberta ele, mano Beleza Estamos chegando Aqui na parte principal da sala Onde praticamente A gente vai libertar o UGG Da sua sala Aprisionado Alguém deve ter aprisionado ele ali Pode ter certeza Que foi isso E a gente vai liberar ele E vai ver o que acontece, mano Depois de liberar ele Calma Vamos lá Uh Caraca, velho Eu nunca imaginei Que ia conseguir ver as câmeras De seguranças Da fábrica de pó Playtime Isso tá muito legal, mano Tá muito legal mesmo Vamos lá Ai, meu Deus Tô travado Beleza Deixa eu ver onde que tá As câmeras de segurança aqui Se eu não me engano Tem uma lá em cima Tá ligado? Tem uma aqui embaixo Também Só que eu vou saber aonde Até aqui, ó Essa é a câmera de segurança E se eu não me engano Tem uma por aqui Em algum lugar, velho Mas bora Mas bora fazer o speedrun Depois de fazer o speedrun A gente vê as outras câmeras Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver se tem câmeras pra cá Não tem, não É, a única câmera que tem É ela lá de baixo mesmo Que vai filmar a saída do UGG E a de dentro da sala, né Vamos lá, gente Opa, pera Quando eu apertar o botão Começa a encontrar Deixa eu só puxar a grade aqui 1, 2, 3, vai Ai, meu Deus Calma, 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 calma Foi Quanto segundo foi, gente? Comenta aí embaixo Que eu quero saber Comenta aí embaixo, men Que eu quero saber Quantos segundos foi Porque eu acho que isso aqui Foi o speedrun mais rápido Que a gente já fez Apertamos o botãozinho Vamos lá Aqui, aqui Aqui, quando a parada carrega ali A gente vai ver o que acontece Aqui, velho Se liga No caso Essa é a filmagem Ó, meu personagem Tá aqui, tá vendo a mãozinha? Praticamente Então Isso daqui é uma filmagem Depois que a gente libera a porta Eu quero liberar a porta primeiro Pra ver o que acontece Por enquanto é tudo de boa Ó Tá tudo a fábrica funcionando Tudo normal As caixinhas lá se mexendo Ok Bora Bora, bora, bora Mano Eu acho que só tem aquela câmera De segurança aqui, né, gente? Tem mais câmeras? Quem souber, comenta aí, velho Porque eu acho que só tem mais aquela ali Aqui é só essa, velho Ou deve ter uma aqui dentro Com o UGG Talvez Calma Calma Será que ele entra aqui, mano? Você tem várias tubulações assim, velho Vou puxar alguma caixa? Não, a mão passa reta A mão passa muito reta, velho Ia ser legal se a gente conseguisse puxar alguma caixa, né? Bora Bora que a CatB tá chegando, velho CatB chegando Vamos liberar a porta Vamos sair correndo E depois ver a filmagem Do que acontece Quando essa porta se fecha Pra ver pra onde o UGG vai Vamos lá Vem a CatB Peguei Ok Bora Colocada Bora Liberado E vamos Hello, UGG Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Porta fechada Bora ver o vídeo Ok Vídeo de câmera de segurança No caso é uma câmera que tá ali Que a gente acabou não vendo E tem a de cima Tem uma câmera lá dentro também Ok O cara vai liberar Praticamente o UGG Como a gente fez Oh Wow Tem mais UGGs Na filmagem dele apareceu mais UGGs O que que é isso, velho? Ele atacou um UGG? Mano, não entendi Foi nada, velho O que aconteceu aqui? Ok Próxima filmagem É das tubulações Calma Antes da gente continuar Eu quero ver Pela primeira filmagem Olha isso Caraca, velho Caraca, ele é muito rápido E com isso a gente consegue ver Em algumas partes aqui da filmagem O que tá escrito na parede, ó Danger Perigo, no caso, né? Nossa, ele é muito rápido, velho Se liga Caraca, mano Ele é muito rápido Ok Caraca, olha a velocidade Que ele vem, velho Beleza O tenso por ele ser muito pequeno Tá ligado? Por ele ser pequeno Simplesmente ele vai andando E vai apertando E vai apertando Na parede, tá ligado? Ele vai encostando a mão na parede Porque ele é grande, mano Ele não é pequeno Vamos lá Olha isso Ele vai encostando na parede Porque ele é muito grande Ele não cabe nas tubulações Ele tá tentando, tipo Rastejar nas tubulações Pra pegar eu Por isso que ele vai encostando As mãos na tubulação Tá vendo? Ele quase não cabe, velho Ou talvez até pra andar mais rápido Pelas tubulações, né? Vamos lá 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 Sai fora, Ugg Vamos lá Aqui Tava fazendo barulho atrás também, velho Eu tô achando que mais Tem mais Uggs, velho Não é possível Eu tô achando que Por que a gente tenha visto O quê? O Ugg verso Eu acho que existe vários Uggs Dentro da fábrica, velho É quase certeza, mano Puxa aqui Vai, Ugg Ok Corre Sobe aqui Beleza Agora a parte da pop, velho Eu acho que tem câmera de seguranças aqui também, velho Na parte da pop Tem aqui os bichinhos tudo mortos Beleza A gente vai entrar Tá tudo de boa Ok Por enquanto nenhuma câmera de segurança Tinha uma lá em cima Atrás da porta Mas aqui embaixo até agora Eu não vi nenhuma Provavelmente tenha também Uma câmera de segurança aqui Antes de a gente abrir A gente vai ver o vídeo Olha lá Tem uma câmera de segurança lá dentro Ok Abre a caixa dela, senhor Pelo amor de Deus Deu o cara chegando Vai abrir a porta dela Calma Abriu Ok E praticamente Essa é a filmagem Da Mommy Long Legs Depois que a gente sai Da sala lá Praticamente Quando a gente sai O Ugg vai correndo atrás da gente Tem a filmagem Aqui da mão Da Mommy Long Legs Saindo da caixa de brinquedos A gente sabe que essa caixa aqui Onde que fornece os brinquedos Pra maca Ela vai mais pra baixo Ela desce pro subterrâneo Porque é vários brinquedos Brinquedos ruins Vai sendo descartado pra baixo E aqui praticamente É a mão da Mommy Long Legs Saindo pra voltar pra fábrica Muito legal Então pessoal Esse é o vídeo das câmeras de segurança Espero que vocês tenham gostado Se é novo no canal Se inscreve Ative o sininho Que eu posso ver Todos os dias Aqui é meio dias Aqui é uma estreia Espero que vocês tenham gostado Da estreia A estreia é nada mais Nada menos Que um vídeo ao vivo Onde a gente conversa Pelo chat Muito legal Dê seu like É muito importante Comenta o que acharam Dessas câmeras de segurança Se você viu alguma coisa diferente Comenta aí também Muito obrigado por tudo Se é novo por aqui Se inscreve aí Valeu Falou E fui Transcrição e Legendas Pedro Negri